Vou adiantar o baba. Ontem à noite foi aberto oficialmente em Salvador o Novembro Negro. O evento contou com a presença de diversas autoridades. Olha só. Este ano o tema do Novembro Negro é o Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa. Novembro também é o mês em que Zumbi dos Palmares é homenageado na Bahia. Há muitas semelhanças na sua arquitetura, na alegria do seu povo, na partilha de valores comuns, quer a nível da música, quer a nível da arte. Então temos aqui uma partilha de valores que mostram bem a nossa ligação de consaguinidade histórica entre os dois povos. O Estatuto, que é pioneiro no Brasil, tornou-lhe um conjunto de demandas pautadas pelo movimento social negro baiano, como, por exemplo, o Centro de Referência ao Combate aos Crimes de Racismo e Intolerância Religiosa. Além disso, ficou decidido que os negros têm 30% das cotas em concursos públicos. Essa é uma conquista e uma vitória da luta dos movimentos negros e que se consolida nesse governo. Para abrir oficialmente o Novembro Negro, um evento com autoridades e convidados foi realizado no Forte da Capoeira, no Centro Histórico de Salvador. Além de artistas baianos, um balé vindo de Angola também se apresentou no evento. Esse estatuto é um documento que abrange uma série de aspectos, de obrigações do setor público, mas não fica apenas no executivo, também se remete ao judiciário, portanto, traçando um caminho para que a igualdade seja uma realidade na vida do negro baiano. É, veja o exemplo. Tem Novembro Negro, Novembro Azul, todas as cores podem conviver, né? Não, já já você vai ver. Polêmica na feira de São Joaquim. Vai ter festividade de Réveillon? O que os comerciantes estão achando? Te conto já já, mas antes veja esse recado ali algum dia. Tchau, tchau.